Tem sem gelo lá na mesa, ó. Tem sem gelo lá na mesa. Quer sem gelo? Eu liguei sem gelo. Não, 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 vai deixar aqui mesmo, Lully. Eu coloquei no copo da água ali, ó. Eu vou se... Ô, Tião, tem sem gelo, tem gelado, Tião. Eu coloquei no copo da água ali, ó. Eu coloquei no copo da água ali, ó. Eu coloquei no copo da água ali, ó. Tá aberto? A moça aí, eu apareci, que eu tenho aqui. É, é o Guaraná, ó. Não, 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 não. Eu tô comendo cerveja, não. Eu tô comendo cerveja. Eu tô comendo cerveja, ó. Eu tô comendo cerveja. Não, não, não. Eu venho e eu tô comendo cerveja. O que aconteceu um dia comigo, eu vou mascar no chiclete, irmão? Ô Luiz, vai lá no sol, vai lá no sol, vai lá no sol. Aí, aí, tá bom, vem cá, vem cá. Fala zoa aí pro pai. Não, vem cá. Fala zoa aí. Fala zoa aí. Fala zoa aí. Fala, Luiz, olha lá lá. Olha lá, Luiz, olha lá, Luiz, olha lá. Só que eu não tenho que dar pressão. É isso muito bom. Já sei lá. É o Luiz lá. Eu vou virar três costas. Graças, por favor. Eu vou botar na boca. Eu nunca acredito se não era pra mim, eu não era de vista. Pó, xará. Eu não tenho que dar pressão. Eu não tenho que dar pressão. Eu não tenho que dar pressão. Eu cheguei lá no hospital. Fiz o exercício do hospital de novo. Eu não tenho que dar pressão. Não, não, não. Eu não tenho que dar pressão. É pra que eu fico. É tão ruim. É tão ruim. Quando eu saí, falei, meu Deus, eu tenho meus dentes. É tão ruim. Não é tão ruim. Eu tenho que dar pressão. Eu tenho que dar pressão. Eu tenho que dar pressão. Você tem que dar pressão, né? Tive que moar no levo, né?